Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Wenderson e vou ser o professor de matemática de vocês, certo? Então, sejam bem-vindos ao nosso ano letivo de 2021, tudo bem? Então pessoal, vocês estão chegando agora ao ginásio, ao Fundamental 2, e é normal que vocês estejam pensando aí Meu Deus, vai ser muito difícil agora porque eu já estou no ginásio, mas calma aí, eu estou aqui para tranquilizar vocês, certo? A dificuldade que vocês tinham lá no F1 vai ser igual ou menor aqui no F2, por quê? Porque vocês estão crescendo, estão amadurecendo, estão entendendo que o estudo é primordial das nossas vidas Então, vocês têm que se dedicar ainda mais durante esse ano, durante o ano que vem e durante todos os anos que estão por vir aí, beleza? Então, está na hora de vocês levarem ainda mais a sério os seus estudos, tá certo? Então pessoal, hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a nossa disciplina, tá? E explicar para vocês como é que vai entender, tá? Como é que vai funcionar, perdão, o nosso ano letivo em relação aos conteúdos que estão no nosso livro, certo? Vamos lá! Na primeira unidade, pessoal, trabalharemos três conteúdos São eles, o capítulo 1, que fala sobre números naturais O capítulo 2, que fala sobre operações com números naturais E o capítulo 3, que fala sobre formas geométricas e espaciais Números naturais, eu tenho certeza que vocês já trabalharam lá no quarto e quinto ano Então aqui, vamos dar um recapitulado em tudo isso que já foi visto por vocês, tá bom? E apliquei um pouco mais sobre isso Aqui, esses conteúdos serão divididos entre atividades, teste avaliativo e provando, tá certo? Então, capítulo 1 e capítulo 2 serão os conteúdos que serão cobrados nas atividades E no nosso teste avaliativo, tá certo? E o capítulo 3, por sua vez, será o conteúdo do nosso provando na primeira unidade, tudo bem? Não fiquem com medo, não se apavorem Eu estou aqui justamente para isso, para ajudar vocês a sanar todas as dúvidas, tá certo? Para que vocês consigam ter o máximo de conhecimento possível na nossa disciplina de matemática, certo? Na segunda unidade, quais serão os conteúdos? Vamos lá! Na segunda unidade, vamos trabalhar os capítulos 4, que fala sobre múltiplos e divisores de número Capítulo 5, que fala sobre frações E o capítulo 6, que fala sobre números decimais Eu tenho certeza que lá no quinto ano, vocês já estudaram sobre múltiplos e divisores Também já estudaram frações, né? Eu sei que você está lembrando ali, que sabem o que é fração E também trabalharam números decimais, que são nossos números com vírus, não é isso? Então, pessoal, a divisão aqui vai ser da seguinte forma Para atividades, para casa, em relação à nossa primeira nota Vai ser o que? O capítulo 4 e frações, tá certo? Então, o capítulo 4 e o capítulo 5 serão os conteúdos que vão englobar a primeira parte da nossa nota Então, atividades e testes avaliativos vai ser sobre o capítulo 4 e 5 E o conteúdo da nossa prova, do nosso provão aqui, vai ser os números decimais, do nosso capítulo 6 Tudo bem? Vamos prosseguir aqui Terceira unidade O que vamos estudar na terceira unidade, pessoal? Capítulo 7, que fala sobre porcentagem Gravem esse nome, tá? Porcentagem é um dos principais assuntos dentro da matemática E é um dos que mais se utiliza no nosso dia a dia É isso? Porque vocês sempre se perguntam assim Professor, mas para que ajudar esse assunto? Onde é que eu vou utilizar isso? Porcentagem é um assunto que vocês vão utilizar para o resto da vida de vocês Tá certo? Então, capítulo 7, porcentagem Capítulo 8, que fala sobre entes da geometria E o capítulo 9, que fala sobre medidas de comprimento e tempo, tá certo? Aqui, capítulo 7, capítulo 8, vai fazer parte da nossa primeira nota Que fala sobre as atividades, sobre o nosso teste avaliativo, tá certo? E o nosso provão será cobrado o capítulo 9, que fala sobre medidas de comprimento e tempo, tudo bem? Vamos aqui prosseguir com o nosso cronograma Na quarta unidade, lá no final do ano, trabalharemos os capítulos 10, que fala sobre medidas de superfície e volume Capítulo 11, que fala sobre medidas de comprimento e capacidade em massa E também, capítulo 12, que fala sobre a introdução, a estatística e possibilidades Da mesma forma aqui, ó O capítulo 10 e capítulo 11, tá? Vai fazer parte da primeira nota Onde vai envolver o nosso teste avaliativo E o capítulo 12 vai ser cobrado no nosso provão, tudo bem? Por que eu estou falando isso aqui pra vocês? Pra que vocês tenham em mente, mais ou menos, como será a ideia dos conteúdos que serão cobrados durante esse ano, tá certo? Então, professor, vamos lá Eu sei que na primeira unidade eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar números naturais Já posso começar a estudar aqui em casa pra chegar na sala de aula Ou na minha aula interativa, sabendo um pouco do conteúdo? Massa! Deve sim! Então, se você quiser já começar a estudar sobre números naturais Você vai chegar lá na frente dos seus coleguinhas, tá certo? Então, números naturais é o primeiro conteúdo E eu vou começar a pesquisar sobre números naturais Pra chegar na sala já sabendo e mandando ver sobre esse conteúdo, beleza? Então, pessoal, hoje eu trouxe isso pra vocês, tá? Pra que vocês entendam, mais ou menos, como será a nossa dinâmica Lembrando que não é porque é matemática que eu não posso trabalhar uma brincadeira Uma dinâmica, um trabalho negativo, tá? Aqui vamos trabalhar a matemática de uma forma divertida Como assim, professor? Eu vou sempre tentar passar pra vocês jogos sobre os conteúdos Dinâmicas sobre os conteúdos Pra que a gente aprenda de uma forma descontraída, tá? Não é legal se divertir? E mais legal ainda é se divertir aprendendo, né? Então, se preparem, tá? Vou pedir muito pra que vocês sejam criativos Na parte de criar jogos e criar questões E criar dinâmicas, tá certo? Então, eu tenho certeza que vai ser um ano muito, muito produtivo Pessoal, pra finalizar, eu peço pra vocês Que vocês criguem aí uma redação, tá? Um textinho de, no mínimo, no mínimo, 15 linhas Pra que, professor, esse texto? O texto vai falar sobre a importância da matemática nas nossas vidas Então, você vai olhar aí Na sua opinião, qual é a importância da matemática na sua vida? Onde é que você vai aplicar a matemática no dia a dia? Por que ela é importante? Por que devemos estudar a matemática, certo? Então, isso vai fazer com que vocês abram um pouquinho a mente E vejam a tamanha importância que tem essa disciplina nas nossas vidas Tudo bem? Então, pessoal, espero ter estei vocês, tá? Esse foi o nosso primeiro contato Eu estou muito, muito ansioso para o nosso ano letivo Fiquem com Deus e um grande abraço